Olá, TV Concursos está no ar. Hoje teremos entrevista com o concurseiro nato Fábio Castedo, que dará dicas importantes de como uma pessoa carente pode chegar a ser servidor público, professor e participar de ONGs contribuindo ali com a sua própria comunidade. Também teremos entrevista com dicas importantes do professor Gustavo Mello Noploc, com seu livro sobre direito administrativo. Algumas dicas mais com o professor Fábio Gonçalves, que também é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. É com você, Fábio. Olá, pessoal. Ano de 2008 chegando aí com uma série de concursos interessantes e autorizados, já que é o mais importante. Queria passar para vocês uma observação sobre a concurso autorizado e o concurso com edital. Tem muita gente que deixa para se preparar e começar a estudar para um concurso na hora que sai o edital. O que acontece? O edital, ele diz que você tem 45 dias para fazer a prova, ou seja, um mês e meio. Isso significa muito pouco tempo para o candidato conseguir se preparar para um concurso, né? A gente fala que passar em concurso é só uma questão de tempo, só que um mês e meio é muito pouco tempo, né? Há de convir que realmente a gente não tem como estudar um conteúdo de concurso em um mês e meio. Então, o que acontece é que tem muita gente que, na verdade, faz a prova, se inscreve, estuda correndo alguma coisa lá para o concurso em um mês e meio, faz a prova e depois acha que o concurso é difícil, que as questões estavam muito difíceis. Na verdade, se você observar o seguinte, não existe questão difícil nem fácil, né? Existe a prova. Se você não estiver sabendo da matéria, a prova vai estar o que? É difícil, lógico, como qualquer coisa. Imagina um idioma, por exemplo, japonês. Você vai falar, falar japonês é difícil. Não é difícil. Tem criança de dois anos de idade que fala fluente lá no Japão, não é verdade? Parece engraçado, mas não é. Tem criança que fala com dois anos de idade lá no Japão. Então, o que acontece é o seguinte, se você for estudar japonês, você vai falar, porque é difícil, não é. Se tem criança de dois anos que fala, difícil, não é. Você vai estudar uma vez por semana, vai falar daqui a quatro anos. Se você estudar todo dia, você vai falar em um ano. Então, o processo de estudo de concurso é o mesmo. Ou seja, quanto mais rápido, quanto mais horas você puder dedicar por dia, né? Quanto mais rápido você conseguir botar a matéria na cabeça, quanto mais horas você puder estudar por dia, mais rápido você vai passar. Então, esse é o raciocínio do concurso, entendeu? Não tem prova difícil nem fácil. É igual um idioma. Qualquer idioma você fala. Se tem criança naqueles países que falam, você fala. O negócio é começar a estudar. E a intensidade que você vai dar aos estudos é que vai dizer quando que você vai estar falando. Entenderam? Então, é importante entender isso. Quando o candidato libera o edital, esses 45 dias para a prova, que é um tempo muito curto, o pessoal vai lá, a maioria esmagadora dos candidatos se inscreve só quando sai o edital. Vocês sabiam que a média é de 97%? Incrível, né? 97, um concurso que tem 100 mil inscritos, 97 mil pessoas começaram a estudar na hora que saiu o edital. 3 mil só que vêm estudando com um pouco de antecedência. Esses é que são os candidatos. As pessoas que estão concorrendo à vaga. É a diferença do inscrito para o candidato, né? O inscrito é o cara que vai lá, se inscreve quando sai o edital e faz a prova. O candidato é aquele que vem estudando já com uma certa antecedência para o concurso, né? Às vezes você não vem estudando para aquele especificamente. Por exemplo, o pessoal que estava fazendo o TRE no Instituto, estudou para o Tribunal Regional Eleitoral, né? Português, Constitucional, Administrativo e Informática, por exemplo, são matérias do Tribunal Regional Eleitoral. Aí, de repente, no meio do caminho, surge um outro tribunal, Tribunal Regional Federal. Opa! Português, Constitucional e Administrativo também eram matérias daquele mesmo concurso. A diferença é que, ao invés de Informática, tinha matemática. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala estudo por antecedência, não necessariamente é começar a estudar para aquele concurso específico. Mas, como as matérias são semelhantes, você pega Tribunal Eleitoral, Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, você tem uma ideia. São quatro concursos tribunais num ano em que você tem as matérias básicas semelhantes. Então, você tem aí, na verdade, uma série de concursos com as mesmas matérias básicas. Isso é começar a estudar com antecedência. Então, se você só tem nível médio, começar a estudar Português, Constitucional, Administrativo, Informática e Matemática, você está estudando para 80 concursos diferentes. Se você já tem um nível superior, acrescentar essas matérias, Direito Tributário, Contabilidade e Matemática Financeira, por exemplo, você ficaria com português, Constitucional, Administrativo e Informática, Matemática, Matemática Financeira e Estatística, Contabilidade e Direito Tributário. Se você fizer isso, você está se concorrendo a mais de 5 mil concursos de fiscal. Porque a gente tem fiscal da Receita Federal, mas a gente tem 26 estados e Distrito Federal e temos mais de 5 mil municípios que fazem concurso para fiscal toda hora. Então, quando a gente, voltando lá no edital, a gente começou o nosso bloco hoje falando sobre concursos autorizados, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, o edital então é isso, gente, 45 dias para a prova é muito pouco tempo, você tem que começar a estudar com antecedência. O concurso autorizado, ele já é diferente, o órgão tem até 6 meses para liberar o edital. Então, quando a gente fala assim, foi autorizado o concurso do INSS, opa, eu já sei que eu tenho pelo menos 6 meses de estudo pela frente aí garantido, que o edital vai sair. O negócio é que ainda tem um prazo aí para conseguir sair esse edital. Esse prazo é o que? O órgão, a banca, né, só vai ser escolhida quando o concurso é autorizado. O órgão não pode pagar a banca, contratar espaço, aluguel, professores para fazer a prova se não tiver autorização do Ministério de Planejamento. Então, o Ministério autorizou, pum, aí o órgão começa a correr atrás. Banca, licitação, professores, prova, espaço para fazer a prova, parará, parará, e esse espaço, eles dão até 6 meses para liberar o edital. Normalmente, a gente tem um ganho aí pelo menos 6 meses, que seria aí 3, 4, 5 meses para escolher essas coisas todas, mais aquele 45 dias após o edital, tá ok? Então, guarda isso. Edital significa 45 dias para a prova. É pouco tempo, o ideal é começar a estudar com antecedência. Concurso autorizado, opa, esse sim é bom, esse eu posso começar a estudar porque o edital garantido vai sair, só que eu tenho pelo menos mais uns 6 meses para estudar. Então, o grande barato é a gente fazer o quê? Estudar no momento da autorização. O que a gente tem para 2008? O INSS com 2.000 vagas autorizadas, sendo 1.400 vagas para técnico e 600 vagas para analista, o técnico é nível médio, segundo grau, e essas 1.400 vagas pagam um salário inicial aí de 2.200 e alguma coisa, quase 2.300 reais, uma excelente oportunidade o INSS. E 1.400 vagas de uma vez é uma boa oportunidade. E nós temos aí também o AFC e o TFC, analista de finanças e controle, com 220 vagas de nível superior, salário aí de 8.000, 8.400 reais para nível superior em qualquer área de formação. E o TFC, técnico de finanças e controle, com salário inicial de quase 4.000 reais, 3.900 e alguma coisa, só a nível médio. Então, técnico de finanças e controle só a nível médio, quase 4.000 reais com 180 vagas. Então, esses são os mega concursos autorizados já aí para o início de 2008. Pode começar já a se preparar para esses concursos, tá ok? No mais, a gente se fala então semana que vem. Bons estudos e boa sorte! Eu converso agora com o Fábio Castedo, ele é um concurseiro nato, já está nesse mundo de concursos públicos há pelo menos 5 anos e já é servidor também. Como vai, Fábio? Tudo bom? Tudo bom, Humberto. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente costuma entrevistar diversas personalidades do mundo dos concursos e o Fábio, como tem um trânsito, digamos assim, livre, um green card na maioria dos bons cursos preparatórios para concursos públicos aqui do Rio de Janeiro, eu resolvi convidá-lo como aluno, principalmente como concurseiro, para que ele conte um pouco dessa trajetória, como foi até ele chegar a ser servidor e hoje, inclusive, sendo cogitado por vários cursos já como professor, não é verdade, Fábio? É verdade. Vamos começar do início então. Você falou para mim, a gente estava conversando agora há pouco, que durante 5 anos você vem se preparando para concursos públicos, mas quanto tempo foi necessário até você passar para o seu primeiro concurso? Um ano. Um ano. E nesse ano você estava se preparando especificamente para esse concurso em foco, em tela, ou você estava se preparando de uma forma global para o que desse e viesse, entendeu, por aí? Ou seja, valia qualquer concurso ou só valia aquele concurso? Valia qualquer concurso, Humberto. E que concurso era esse? Você está lotado hoje, é servidor de onde? Servidor municipal, estou lotado no Hospital Geral de Bom Sucesso. Hospital Geral de Bom Sucesso. Você é morador do Complexo da Maré, não é isso? Sim, sim. Você sempre foi um jovem carente, uma criança carente, você passou necessidade. Como é morar no Complexo da Maré para que a gente possa entender? Porque eu acredito que muitas pessoas estejam numa situação parecida com aquela que você passou anteriormente. Hoje,